E aí galera, continuando aqui com o Yakuza Kiwami, e agora nós vamos, eu vou fazer aqui o minigame de Dardos primeiro, depois eu faço de boliche, não, de Snook ali, Snook. Vou dar uma jogada, querido. Ah, logo de cara que me parece, Majima. Majima, não me diga que você vai tentar lutar comigo aqui. Acertou no alvo, é isso que eu quero fazer, mas não hoje. Hoje é de jogar Dardos, que eu não escrevi. Bem, pelo menos isso é diferente. Eu acho que eu posso tentar uma partida. Ah, será que eu tenho que ter algum entusiasmo? Eu espero que você saiba que eles costumavam me chamar de Goro Tonelada 80, Majima, é por aqui. Eu sempre trago os melhores Dardos comigo, entendido? Eu nem sei como faz pra jogar, isso aqui. Nunca joguei, vamos lá, regras, primeiro tem as regras. Tente reduzir seu ponto exatamente para zero. Seja o primeiro a reduzir o seu ponto. Não entendi nada. Ah, entendi. Então você tem que atingir lá o... Quanto menos o ponto fizer, é melhor. Indo abaixo de zero é conhecido como esquentando. Se a pontuação é resetada, assim começa o valor Para o valor inicial, e ele continua jogando com o próximo jogador. Vamos lá... É o contrário dos outros minigames. É o contrário. A maior quantidade de pontos possíveis. Vou fazer, começar com esse presentezinho aqui. Vamos lá. Um dardo. Nesse jogo, o valor da sessão que você acerta é reduzido dos seus pontos. Ah, entendi. Você começa com uma quantidade de pontos e vai diminuindo conforme você estiver acertando. O objetivo é reduzir até zero. A atingir zero. E no abaixo de zero é chamado de esquentando. Bust. Não é bust. Não é esquentando, não. De novo, imagina. De novo. Não precisa ganhar, deixa. Não precisa ganhar. Não tem que platinar o jogo, mas, viu? É aquele lag de ser mão torta, hein? Não tem que pagar. Não tem que pagar. Não tem que pagar. Não tem que pagar. Ah. A gente desce. Da hora. Agora, cerca no marrom ali, filho. Marrom, marrom. Toma. Chupa uma gema, não vai roubar hein tio Ele vem com tudo Fedido Círculo 19, círculo 19, círculo 19 Círculo 19 Círculo 19 Não vou tentar fazer isso aí não Esse aqui mesmo Vermelho, porcaria, é horrível Imagina tá fedido, dá pra gente ganhar Dá pra eu ganhar agora Nossa, horrível Se eu fizer esse ponto aqui que ele quer Eu ganho mais ponto, eu acho Nossa, horrível Tentar acertar o 20 aqui 88 pontos Sem roubar Majima, sem roubar Ele tá bem frio dessa partida Realmente ele acerta ali os 20 sem parar Acho que implorar pra ele deixar ganhar, valeu 20 40 35 Só que ele consegue ganhar ainda, ele consegue Ele consegue ganhar Se eu conseguir ser ruim Se eu conseguir ser ruim O pior é que ele for nessa aqui E errar tudo, ele consegue ganhar ainda Olha lá Foi um já, ó Mas não acredito nisso Que eu vou perder ainda Puta Não acredito nisso Não acredito nisso Filho da mãe Ele ganhou ainda, olha isso Nossa, era aceitável isso Fala sério Puta Nossa, essa foi roubada demais Roubada demais Nossa Que bosta Que bosta Que bosta Que bosta E vamos lá de novo Depois de ter tido aquela derrota humilhante Tive mais algumas Mas antes eu fiz algo diferente Agora eu fui até a Ebsipal Que é a lojinha lá E comprei um dado Aqui, ó Esse dado aqui, ó Passou 100 milhões de ienes 10 milhões de ienes Tem esse dado aqui Tá vendendo lá na Ebsipal Agora Então vamos ver se eu vou mudar alguma coisa Com esse dado de frente Aqui Hum Vamos lá Não 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 90 faz um Não 20 pô Isso É 1 pô 1 Hum Hum Foi bem ruim 26 pontos só Hájimi Uia, maravilha! 3. 3 não, caramba. 2 e 2. Vai, esse magenta de derra tudo. 7? Nossa, que horrível. Deve ter ganho. 35. Estou bem, imagina. Vai, não vai roubar não. Nossa, que ladrão. Ele vai ganhar. 19 aqui, né? Bust, ele conseguiu ser Bust. É foda, né? Como... É... Inacreditável. Inacreditável, Majima. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 4. 5. Até agora não consegui nem uma mosca ainda. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. Vazimilha! Ai, meu irmão! Viu? Não, viu? Se eu ver ele dá um rolembapho, vai que ele vai soltar a linha de novo da Bust, quer ver? Ia! Excelente! Essa foi excelente! Dezesseis... Cinco, dezesseis... Vem! Chupa uma gema, finalmente! Perdeu, perdeu! Eu, o Goro, cavalo branco, Magima... Você não disse que você era o tonelado 80 um momento atrás? Você vai admitir que seu derrotado é uma bosta, mas você me pegou, Kirill. Lá em diante você vai ser conhecido como Kazuma, bola rápida Kirill Chan. Fastball. Eu nem joguei tão rápido assim. De qualquer forma, foi muito bom ter uma planta digna para avaliar. Tirou por aí, Kirill. Se eu ganhar dele no próximo minigame aqui, já vai dar... Vamos ver... Completista... Não, olha aqui. Playlog. Darts, o tal de hashtag font. Quanto? Ah... Fiz um. Tem que acertar os três lá no... Naquela área então. Quanto será que é? Imagina... Vou usar... Imagina... Vou usar... Vou salvar... É... 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 Que trique! O que é isso? Como ele consegue isso, nossa é inacreditável, inacreditável. Depois você joga uma partida aqui, você ganha o Darby, esse aqui. Vamos de novo, até completar todos os hat tricks, acho que é 5, não é 10. Vamos somar ela já? Vamos lá. Ae, hat trick. Ae, 2 seguidos. 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 Ae, 3 seguidos. Ae, 3 seguidos. Ae ! Hack-Trick! Vai faltar um só, vou tentar fazer dois... E foi, 10 hit tricks Foi, 10 hit tricks Vamos lá confirmar no completista Olha lá, fez E eu vou ensinando esse vídeo por aqui galera Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo Comenta aí, deixa o seu like Toca no sininho para receber os próximos vídeos E no próximo vou jogar Ali ó, Snook Valeu, até o próximo Fui